Bom pessoal, oficina Rontex, Zona Oeste de São Paulo, hoje no dia 25 de julho de 2017 A gente tá com o Ford Ka, tá? Esse Ford Ka de ano 2015 1.0, um motorzinho 3 cilindros, tá? Daqui a pouco eu passo a quilometragem pra vocês É aquele motorzinho, o famoso vibrador aí, né? Que só tem 3 cilindros, beleza? Aqui ó, uma, duas, três bobininhas, tipo compacta, beleza? Por que que esse carro tá na oficina? A cliente trouxe pra gente aí Falou que tá vazando óleo, tá? Fui verificar, tá? Levantei o carro aqui previamente Fui verificar e o filtro de óleo tá solto, tá? Apenas esqueceram de apertar o filtro de óleo ali Tá? Ou deu algum problema no anel de viração dele, enfim Eu sei que esse carro trocou óleo a última vez em janeiro Tá? Estamos em julho, já faz 6 meses E eu como recomendo a troca de óleo, 5 mil quilômetros Ou 6 meses, o que vem ser primeiro Ah, eu passei pra ela aí se a gente já pode fazer uma troca de óleo Tá ok? Já aproveita, resolve o vazamento e já faz a troca de óleo, beleza? Então, acredito que vai ser um vídeo curto, simples É... E se eu tiver alguma característica do carro Alguma coisa pra mostrar aí Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Então daqui a pouco a gente vem colocar aí no elevador E começar o procedimento, beleza? Então, é isso aí Então beleza pessoal O carro já tá no alto aí, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Onde era o vazamento de óleo do carro Tá vendo aí o filtro aqui ó Tá vendo que tá solto? Não tô colocando força Tá? Esse aqui é o causador do vazamento de óleo do carro Beleza? Vamos fazer a substituição aí de óleo e filtro Já deixar geradinho Vamos trocar também todos os filtros do carro Tá? Já já eu mostro a peça pra vocês aí Bom, aqui estão as peças pessoal Os produtos, né? 4 litros de óleo Tá? Esse motor aqui comporta 4 litros de óleo Bastante, né? Por ser um motorzinho 3 cilindros Filtro de ar Filtro de cabine Filtro de combustível E filtro de óleo Beleza? Todos aí pela Vega Tá? Pra quem precisar Quem tiver esse carro aí Vou mostrar pra vocês agora os códigos Tá bom? O filtro de ar é o FAP9286 O filtro de cabine É o AKX35347 O filtro de óleo é o WO153 E o filtro de combustível é o 1694 Beleza? O óleo de motor é isso aí Tá? Motor Craft Que é a embaladora, né? Da Ford Da original E a viscosidade dele é o 5W30 Tranquilo? 4 litros de óleo Beleza? Vamos descer o óleo e começar A manutenção Beleza? O filtro de óleo novo aí já foi instalado Pessoal, tudo lavado aqui embaixo Tá vendo? Não se pode trocar o filtro Porque quando você tira o filtro Ele escorre bastante óleo aqui, tá? Tem que lavar isso aqui Senão se você quiser passar no tempo Vai virar numa crosta só Beleza? O bujão do cárter aí também já no lugar Torqueado Ó, e pra fim de curiosidade, ó Aí fica o filtro de combustível, tá? Demorei um pouquinho pra achar ele aqui, ó Mas vai dar uma olhada aí Tá escondido aqui atrás, beleza? Então você pegando o tanque de combustível aqui Ele tá aqui no lado esquerdo do tanque Tá? Lado do Do motorista aí Isso aí Beleza, pessoal O filtro removido, tá? Pra tirar ele você tem que soltar essa travinha aqui É um parafusinho 7mm Um pouquinho fora de padrão Tá? Você solta essas travas aqui também, ó Tá? Que é umas travinhas um pouco diferentes Com o dedo mesmo Não precisa de nenhuma ferramenta especial Você consegue soltar ela aqui Tá? Você puxa essa travinha branca pra trás Aqui no caso é uma vermelha E você consegue tirar o filtro, tá? O filtro ele vai sair aqui pela frente, ó Tá? Não tem que tirar por aqui que ele não sai Ele tem que sair aqui pela frente, beleza? E o sentido de fluxo dele É aqui pra trás, tá? Essa aqui é a mangueira que vai lá pra frente Essa aqui vem do tanque E essa aqui vai lá pra frente, beleza? Então ele vai ficar instalado Nessa posição aqui, ó Tranquilo? E aqui é o filtro do aro, ó Pra soltar ele É só soltar 4 parafusinhos aqui, ó Pra trocar ele Os parafusinhos são os torques São os parafusos T25 Beleza? Você consegue trocar o filtro de ar aqui Bem facinho Tranquilo? A diferença aqui é o filtro de ar velho Tá? Até soltou já uma Deslinha que ele tem aqui no meio E o filtro de ar novo Tava bem sujo já, né? Beleza? O óleo já entrou Os 4 litros Tá? Tudo de boa Aqui no filtro de cabine Já foi trocado, pessoal Ó, pra você soltar o filtro de cabine Pra você fazer a substituição dele Você tem que tirar essa capa aqui Tá? Essa capa, ela tem um parafuso torques aqui E uns grampos atrás, tá? Com uns forros de forro de porta É bom você usar esse tipo de chave aqui Na hora de puxar Tá? Pra não danificar o plástico E aqui ele é preso com 5 parafusinhos torques Que são os... É... Deixa eu falar É a T... É a T20, tá bom? São os torques de tamanho T20 Aqui Tirou essa tampinha Você consegue trocar o filtro Tranquilo Beleza? Vou montar tudo de novo agora Ó, você é obrigado a deslocar Isso aqui um pouquinho pra cima, tá? Essa capa, esse console central Pra poder retirar isso aqui Então é isso aí, pessoal Mais um vídeo aí que chegou ao fim Tá? Um vídeo curto Mais pra registro mesmo Tá? Espero que tenha tido alguma dica No vídeo aí Tá? E se Deus quiser aí Mais um cliente satisfeito E como de praxe aí Se gostou do vídeo Deixa seu like Se curte o mecânico Se inscreve no canal E até o próximo serviço Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!